Olá, meu nome é Sérgio Terzada, eu sou coordenador regional de software livre, e vim aqui para apresentar o Guto Carvalho, que vai dar uma palestra sobre infraestrutura ágil com Puppet. Essa palestra é dada pelo Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, o CISLIN, e o mínimo aí pelo Guto, o Guto, é o seguinte. Resuminho aqui, se você... Bom, ele é administrador de sistema Unix e Linux, com mais de 15 anos de experiência, especialista em gerência de configurações, possui certificado RHCE, LPI-C3, PCP-2001, que é o Puppet, atua em vários projetos, POS, no ITI, no MC, no MDA, EBC, Dataprev e DETRAN-DF, e também na Caixa. Palestrante de eventos especializados como FISL, CONSERG, ENECOP, FRISOL, LATINOWER e CLOUD CONF. Bom, quem, os participantes aqui presentes e também os que estão via streaming, a gente vai usar o microfone para que seja possível escutar. As perguntas podem ser enviadas via Twitter para o cisligov.br, tudo junto, ou no Facebook, com o cisligov.br, ou no e-mail cisli.gov.br. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou usar esse aqui. Bom dia para todo mundo que está assistindo pela internet. Bom dia para quem está aqui no auditório acompanhando presencialmente a palestra. Eu sou o Guto Carvalho. Como o Sérgio disse, eu já trabalho há algum tempo com administração de sistemas e serviços, principalmente com Unix e Linux, e tenho me especializado em Puppet, automação e gerência de configurações. E a palestra de hoje é sobre isso. Nosso plano de trabalho aqui, a gente tem duas horas para trabalhar aqui no cisligo. Então, nós vamos ter 70 minutos de apresentação, 25 minutos. Vou fazer uma demonstração em máquinas virtuais no meu notebook. E depois a gente vai abrir para perguntas. Porém, vocês podem enviar perguntas a qualquer momento, pelo Twitter, pelo Facebook, que a gente vai estar lendo aqui e respondendo. Em breve, daqui a pouquinho, essa palestra vai estar disponível em slideshare.com.br Guto Carvalho. Assim que a cabala já vai estar lá disponível, vocês vão poder baixar. Ok. Vamos falar então sobre infraestrutura ágil. Infraestrutura ágil é um conceito que ainda está se formando aqui no Brasil. Não existe ainda um estudo científico, alguma coisa, um livro sobre isso, que diga como funciona. É um conceito que está se desenvolvendo. Ele envolve principalmente essa parte que nós vamos abordar hoje, gerência de configuração. Ele envolve a parte de provisionamento, orquestração e trabalho colaborativo em grupo. Trabalhos utilizando metodologias ágeis de relacionamento com o seu grupo. Hoje a gente vai estar focando na parte específica de gerência de configuração, que já é um assunto bastante extenso. Em outras oportunidades, a gente vai entrar um pouco mais dentro dessa parte de infraestrutura ágil. Para começar, a gente tem que falar de algumas tendências que ocorrem no mercado hoje, no mercado de TI, que são muito fortes e têm posicionado as mudanças na TI. A virtualização, que já não é uma tendência muito nova, ela está aí muito forte desde 2003. Com a virtualização, a gente tem a facilidade de rodar centenas ou milhares de máquinas virtuais dentro de poucos computadores, de poucos hosts. Nós temos também a questão da computação em nuvem, a cloud computing, que também nos permite rodar diversos sistemas operacionais, que eles chamam de nodes. Dentro de uma nuvem, isso pode ser elástico. A gente pode escalar, aumentar a quantidade de nodes e diminuir conforme demanda. Tem uma inteligência toda envolvida na nuvem, que é como se fosse uma abstração da virtualização. E hoje, muito forte, vindo junto com essas duas tecnologias, tem a questão de diminuição de custos. Então, hoje as empresas buscam cada vez mais aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, melhorar os seus produtos sem aumentar o seu custo operacional, sem aumentar as suas equipes. Elas estão buscando, então, tecnologias que permitam que elas alcancem esse objetivo. Isso é uma tendência muito forte. Ser melhor, ser mais eficiente e gastar menos. Como que você gasta menos? Você tem que usar a tecnologia que te dê essa sustentação, esse apoio. E, principalmente, a questão de agilidade e flexibilidade. Era muito comum, antigamente, você adquirir ferramentas ou passar a utilizar ferramentas nas quais você precisava se adaptar a essa ferramenta, e não a ferramenta se adaptar às suas necessidades. Hoje em dia, o mercado busca o contrário, busca uma ferramenta que seja plenamente adaptável às necessidades do seu negócio, às necessidades da sua empresa, às necessidades do seu projeto. E é isso que eles têm buscado. E também, uma tendência de buscar um novo tipo de profissional no Brasil. Hoje, eles estão buscando profissionais que sejam multidisciplinares, que tenham domínio em várias áreas, que tenham uma facilidade para trabalhar com novas tecnologias, trabalhar com inovação, trabalhar com criatividade. E esse novo tipo de profissional tem que saber trabalhar com um novo tipo de paradigma, com um novo tipo de administração de infraestrutura e de sistemas, que, no caso, é a infraestrutura ágil que a gente está trazendo para vocês. E, dentro desse mar de novas tendências que estão surgindo, nós temos vários desafios, principalmente na área de infraestrutura e TI. Como que a gente administra parques que estão crescendo cada vez mais? Parques que utilizam virtualização, que o número de máquinas cresce exponencialmente, como é que a gente consegue manter essas máquinas padronizadas? Como é que a gente consegue manter essas máquinas, esses virtuais, esses nodes seguros, com todos os patches de segurança aplicados, evitando exploits e vulnerabilidades? Como que a gente consegue manter a qualidade do serviço de uma equipe que recebe cada vez mais demandas? Como é que a gente consegue manter o custo baixo para a administração e operação disso? Quanto mais máquinas você tem, normalmente, no mercado, antigamente, nas equipes, da forma que elas trabalhavam, significava que você precisava trazer mais gente para a sua equipe. Quanto mais demanda, mais gente para suprir essa demanda. E, por último, como que você calcula, em uma computação crescente em relação à virtualização e cloud, quantos profissionais você precisa para administrar a sua infraestrutura? E esse tipo de coisa é um desafio hoje para a gente conseguir alcançar, entender, calcular e resolver. Então, vamos trazer um cenário virtual, um cenário hipotético aqui, de uma empresa chamada Mijonir Solutions. Essa empresa possui um data center local com cerca de 750 máquinas virtuais rodando em produção. E ela contratou também mais 50 nodes em cloud no serviço de infraestrutura como serviço, IASS. Então, ela tem, no total, 800 sistemas operacionais para administrar. Alguns em cloud, outros virtualizados localmente, e precisa dar vazão à administração e às demandas desse ambiente. Quais são as principais dúvidas, no caso de uma empresa como essa? Como é que eles fazem rápidas mudanças em um ambiente grande desse jeito? 800 máquinas. Como é que eles vão fazer para atender demandas em tempo hábil? Se você tem 800 máquinas virtuais, é porque você tem um número de clientes também para exigir essas 800 máquinas, que não vão querer só essas, vão querer mais produtos. A tendência da virtualização permite que cada produto novo tenha um ambiente novo. Normalmente, o cliente pede isso. Lançou em um produto novo, eu quero um ambiente segregado para esse produto. Não é mais uma questão de ambiente compartilhado, porque a virtualização te permite criar isso muito rápido. Como manter a documentação desse ambiente atualizado? Documentação é uma coisa super importante para você administrar, para você corrigir problemas, para você entender como aquilo funciona. E quando você tem um parque muito grande, quando você tem uma quantidade de demandas muito grande para você atender, sobra pouco tempo para documentar. Então, como é que a gente faz para documentar isso? E durante as mudanças, como evitar downtime? Porque se você não faz uma mudança bem planejada, se você não conhece muito bem o seu ambiente, as chances de ocorrer o downtime, ou seja, o sistema sair do ar, ficar indisponível, é grande. Então, como trabalhar com um ambiente grande, minimizando o risco de downtime? E a pergunta mais expressiva é, quantos sysadmins eu preciso para administrar 800 máquinas virtuais? Alguém chuta aí quantos precisa? Difícil calcular, 800 máquinas virtuais. O Machado falou um. Ou 800, né? A resposta é, depende, depende de como você vai fazer essa administração. Vamos pensar em escala global, um Google. O Google tem milhões de aplicações rodando, atendendo milhões de usuários. Em data centers espalhados pelo mundo. Quantas pessoas trabalham no Google? Não trabalham um milhão de pessoas no Google. Então, eles têm uma forma de administrar. Então, depende de como você faz essa administração. Existe, hoje em dia, nós ainda encontramos o famoso sysadmin artesão. Que é aquele cara que trabalha há muitos anos e conhece a administração de sistemas, mas utiliza um método muito particular, muito manual e muito artesanal de administrar e resolver as demandas cotidianas, aquelas demandas repetitivas do nosso dia a dia. É muito comum ainda. E se você tem 800 máquinas e precisa fazer uma atualização em pacote, normalmente esse sysadmin vai fazer assim. Ele vai dar um SSH, servidor 1, atualiza o pacote. Aí ele termina. SSH, servidor 2, atualiza o pacote. Aí ele termina. E até chegar no servidor 800, vai muito tempo. Se ele precisa instalar uma aplicação, é a mesma coisa. É manual. Não tem um método estabelecido para ele fazer isso. Se ele precisa criar um usuário, ele pode até utilizar uma autenticação centralizada, mas se ele for criar um usuário local, ele vai precisar entrar máquina por máquina e tem gente que gosta de fazer isso. Só que quando você tem um parque com 15 máquinas, dá para fazer isso. Quando você tem um parque com 800, com 1.500, com 5.000 máquinas, não tem condições. E quais são as tarefas repetitivas que normalmente esse sysadmin artesanal trabalha? É a criação de usuário, elaboração de scripts, configuração de serviços, atualização de pacotes de segurança. Às vezes também a instalação de agentes de monitoramento ou criação de novos monitoramentos para novos serviços. Então, essas são tarefas repetitivas e cotidianas que normalmente uma equipe administra diariamente. E esse tipo de coisa, a gente pode trabalhar de outra forma. Exemplo de processo 1. Vamos simular aqui uma tarefa que é repetitiva, mas dentro desse parque de 800 máquinas, nós vamos supor que nós temos diversos sistemas operacionais. Pode ser diversos Linux, Fedora, Debian, Red Hat, CentOS, outras máquinas. Se a gente for trabalhar aqui o Ubuntu, por exemplo, para instalar um agente de monitoramento, nós passaríamos por esse processo aqui. Entra na máquina, aparece SH, se torna root, usa o gerenciador de pacote, no caso o apt-get, instala o agente, edita o arquivo de configuração, reinicia o agente e sai. Na segunda máquina, já é um CentOS, já é um pouco diferente esse processo. Em vez de aptitude ou apt-get, vai ser o I1 que você vai utilizar. E para reiniciar o serviço, já vai ser um outro script que você vai utilizar, vai ser o service. Quando a gente vai para o Debian, já vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o aptitude, já vai usar o initD para reiniciar aquele serviço. Quando você vai usar o Fedora, que já usa o SystemD, já tem uma segunda forma de você reiniciar o serviço, o System Control Restart. E cada sistema operacional que você for utilizar, vai lidar de uma forma muito particular com essa parte de gestão de pacote, gestão de serviços, gestão de processos. Então, todas essas exceções precisam ser pensadas e tratadas pela equipe de SIS Admin ou pelo SIS Admin que administra essas máquinas. E aí o que acontece? Normalmente a pessoa começa a trabalhar com scripts. Mas scripts, eles funcionam bem até. Mas quando você tem um número diferente, grande de sistemas operacionais, um parque muito grande, o SIS Admin vai passar a dividir o tempo dele, de administrar máquinas com desenvolver scripts. E ele sempre vai estar atrás das exceções que ele precisa tratar. Ele vai tratar uma exceção, vai rodar, amanhã vai surgir uma outra exceção, ele vai ter que parar, tratar essa exceção, atualizar o script, distribuir o script. Então, o script funciona, mas nessa escala ele pode ser um problema. E fatalmente, em algum momento, ou a administração dos servidores ou a desenvolvimento do script vai ser negligenciado e isso vai gerar falhas e vai quebrar alguma coisa, vai gerar problemas. Porque ou o cara administra ou o cara desenvolve. As duas coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir dividir bem o tempo, eu já vi isso várias vezes. E ou vai ficar um script que a gente fala meia boca, ou a administração das máquinas vai ficar negligenciada. Então, scripts é interessante, é para alguns casos sim, mas para esse tipo de coisa, não é a melhor coisa. E tem um outro detalhe, quando você trabalha com administração artesanal ou manual, que é o famoso, cada sysadmin faz do jeito que ele gosta. Então, se o Guto for fazer a instalação de um servidor web Apache, eu vou fazer do jeito Guto. Se o Arthur for fazer um servidor mais que ele vai fazer do jeito dele, eu gosto de usar pacotes, ele gosta de compilar. Eu gosto de usar tal distribuição, ele gosta de usar outra distribuição. Eu gosto de documentar assim, ele não gosta de documentar dessa forma. Então, cada pessoa que executa, quando trabalha com administração manual, faz de uma forma. É um processo diferente que depois, para você rastrear o que foi feito, é muito difícil. Não existe um procedimento, não existe uma receita. Às vezes até existe uma receita, mas vai muito do cada sysadmin. E à medida que esse parque aumentar, vai ser perceptível, que fica muito difícil identificar onde estão os problemas e corrigir esses problemas. A administração começa a se tornar cada vez mais complexa, conforme novas máquinas virtuais ou novos nodes são criados. Algumas mudanças estruturantes que precisam ser feitas, eu vou dar um exemplo mais à frente, que são mudanças de sistemas estruturantes que afetam qualquer máquina virtual, qualquer node na sua cloud, independente do serviço que ele roda. Se você precisar fazer uma mudança nessa escala, vai levar sempre muito tempo. E, provavelmente, você vai quebrar muitas coisas. E um outro detalhe, essa questão das mudanças estruturantes é importante. Às vezes é um pacotezinho de monitoramento que roda em todas as máquinas, é uma mudança de DNS que você tem que fazer em todas as máquinas, é uma rota que você tem que adicionar em todas as máquinas, é alguma coisa que afeta todas as máquinas. E se você não tem uma forma segura de fazer isso, de testar isso, de verificar se isso foi executado corretamente, a chance de você quebrar seu ambiente é muito grande. E, como eu disse, um ambiente grande crescendo com demandas vindo sem parar vai fazer com que a gente deixe o processo de documentar para lá. Vai perder prioridade. A gente tem que entregar, estão cobrando o que a gente entregue, então a documentação sempre vai ficar com uma prioridade menor. Isso vai criar um ambiente obscuro, um ambiente desconhecido. O cara que fez aquilo sabe, mas se ele não vier amanhã e eu tiver que mexer, eu não sei como ele fez, eu não sei como ele instalou, eu não sei como ele configurou. Às vezes eu não sei nem qual é a máquina que está rodando aquela aplicação. Então, é um problema isso. E o que acontece? Vamos fazer uma pausa rápida. O que acontece com o CIS Admin? Como é que o CIS Admin se sente quando ele tem que administrar um ambiente que não está documentado? Que é um ambiente que está com algum problema ou com algum incidente. Acontece isso. O cara, não sei, será que é? Vamos ver. Opa! A coisa é bem mais complicada. Você não sabe o tamanho do buraco que você está se metendo. Ou quando você está tateando aquele sistema, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que mexer aqui para resolver isso, não ali. Opa! Não era ali. Ou quando você está administrando um sistema, você fala, agora eu vou pegar as rédeas dessa máquina, eu vou administrar isso, eu vou assumir esse negócio, de repente, o volante sai na sua mão. E aí, meu amigo, como é que você faz para resolver o problema? Parou tudo, você não sabe nem aonde que você tem que mexer. O CIS Admin se sente desse jeito quando tem um incidente, ele vira para o lado, cadê a documentação? Documentação? Olha, o rapaz que fez isso saiu tem uns três anos. Mas a gente pode tentar mandar um e-mail para ele. E tudo parado. Então, documentação é importante para você saber lidar com uma situação inesperada. Então, vamos retornar. que o Machado está aqui. Posso ver? A pessoa pergunta aqui, João Moraes, do Polo de Desenvolvimento de Florianópolis, da Supidee DFNS. Ele quer saber se existe dentro do céu para alguma iniciativa para a implantação de ferramentas de infraestrutura ágil. E qual o estágio dessa internalização aqui dentro? Se já existe e em que pé que está? Pode vir aqui e responder. Então, ele vai falar, ao finalzinho, ele vai dar um toque sobre isso. Então, retornando aqui, percepções da empresa. Quando você tem esse ambiente sendo administrado manualmente por pessoas que não documentam, que não seguem processos, cada um faz da forma que acha melhor, a empresa começa a ter algumas percepções. Quais são as percepções dessa empresa, dos gestores dessa empresa? Aumenta o custo de manutenção dela devido ao retrabalho. Quando você faz algo manualmente, você faz, por exemplo, você tem que instalar um pacote de 50 máquinas. O primeiro, o segundo, o terceiro vai bem, aí você para, atende o celular, você vai no banheiro, pulou algum passo daquele checklist e vai ter que refazer aquele processo. Então, isso significa mais horas de trabalho, maior custo operacional para a sua empresa. Aumenta o desgaste físico e psíquico da equipe, que tem que trabalhar no final de semana, que fica menos tempo com a família, que fica mais estressado. A produtividade da equipe diminui porque começa a ficar cada vez mais complicado fazer alguma coisa em todas as máquinas, rapidamente. A qualidade do serviço diminui muito. E o que acontece que eu vejo muito em Brasília e em outros lugares? A equipe começa a ter uma rotatividade. As pessoas se cansam daquele processo, daquelas demandas desgastantes, e falam, não, vou procurar outra coisa para fazer. E você tem aquele processo de rotatividade, sempre está retreinando a sua equipe e chega um momento que você tem uma equipe que já não tem mais nenhum conhecimento daquilo que está administrando. Isso é péssimo. Essas são as percepções da empresa. E o que são essas tarefas repetitivas? As tarefas repetitivas, para mim, significam sempre retrabalho. Retrabalho, para a empresa, significa maior custo, menor lucro. Sempre maior custo. Retrabalho é maior custo. Você está colocando um analista que podia estar fazendo um projeto novo, podia estar atendendo uma nova demanda, para corrigir uma demanda que ele já tinha sido alocado para executar. Procisa de mim, importante isso, significa menos tempo com a família. Quem trabalha muito de madrugada, quem trabalha muito final de semana, quem trabalha muito após o expediente, acaba tendo reflexos no lado pessoal, no lado da sua família, vê menos os filhos, vê menos sua esposa, vê menos seus amigos, e isso afeta diretamente a produtividade dessa pessoa. Tem menos produtividade, melhor qualidade de vida e melhor qualidade, menor qualidade no trabalho que ele entrega e que ele faz na empresa. Então, isso tudo está associado. Metodologia de trabalho inadequada, manual, está associado com menor qualidade de vida, menor qualidade de trabalho, maior custo, menor lucro. E é um desperdício de tempo. Vamos pegar um exemplo simples aqui. O cliente demandou que a equipe de infraestrutura troque o agente de monitoramento em 800 máquinas. Ele falou, olha, vamos parar de usar o Najus e vamos passar a usar o Zabix. Ok? Você vai instalar o agente do Zabix em 800 máquinas e remover o Najus. Perfeito. O que o cara precisa fazer em cada máquina, basicamente? Acessar a máquina, adicionar um repositório e um OAPT, se for Red Hat ou Debra, instalar um pacote, ajustar um arquivo de configuração, reiniciar esse agente e remover o Najus. Isso que ele tem que fazer em cada máquina, cada uma das 800 máquinas. Se ele for fazer da forma manual e gastar 10 minutos por máquina, são 8 mil minutos de trabalho ou 133 horas. São 16 dias trabalhando 8 horas por dia sem parar nem para ir no banheiro. O cara tem que ser meio que super homem para fazer isso. Ele já vai ter um Lerondort no meio do caminho, aí vai entrar de atestado e não vai mais fazer. Então, considerando o processo e a taxa de erros, a taxa de retrabalho, esse cara vai ficar cerca de um mês fazendo isso. Só isso. Instalando um pacote de Zabix em 800 máquinas manualmente. É um trabalho repetitivo, é um trabalho cansativo e provavelmente esse cara vai pedir as contas antes do mês acabar. Então, isso é o que acontece. O modelo manual, então, é um modelo que é caro. Você vai pegar um analista, às vezes um analista sênior e colocar o cara para fazer isso por um mês. Olha só, o que ele podia estar fazendo? Tocando outros projetos, fazendo outras coisas. Então, é um modelo caro, é um modelo insustentável. E como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que eu obtenho o controle do meu parque para fazer o que eu quero de forma ágil e eficiente? Como é que eu consigo manter meu parque padronizado e seguro? Como é que eu paro esse efeito dominó? É utilizando parte da infraestrutura ágil que é a gerência de configurações. A gerência de configuração ela traz boas práticas e conceitos para você trabalhar essa questão de padronização, controle, integridade, produtividade e agilidade. A padronização significa que no momento que você escolher uma ferramenta para fazer a gestão das configurações, você vai começar a escrever como que as suas configurações devem rodar em cada máquina. A partir daí, você tem seu parque padronizado. Toda vez que alguém for instalar um servidor web, ele vai ser instalado dentro daquele padrão que você estabeleceu, tem uma receita, um processo que vai ser seguido. Você vai ter o maior controle de como as coisas estão funcionando. A ferramenta de gestão de configuração ela também garante que aquilo que você disse que tem que rodar nas máquinas vai estar rodando e que se alguém fizer alguma modificação isso será corrigido. Então, garante a integridade do que está rodando no nosso parque. Vai aumentar a produtividade da nossa equipe. Ao invés dela ficar um mês fazendo uma coisa simples e repetitiva, ela vai conseguir fazer isso com muito mais agilidade. A gente vai ver mais à frente. E você vai ter agilidade e flexibilidade para escrever rapidamente configurações, aplicar rapidamente configurações e poder ter tempo livre disponível para outros projetos, para estudar, para fazer outras coisas do que ficar digitando a PTGET na máquina. E qual a ferramenta que eu estudo já há alguns anos e que eu tenho utilizado muito em Brasília em várias instituições para aplicar esse conceito de gerência de configuração? A ferramenta é o Puppet. É uma ferramenta de nova geração. Eu digo que ela é de nova geração porque ela já nasceu depois da virtualização e depois da cloud. Então, existem outras ferramentas de gestão de configuração bem mais antigas que o Puppet, mas que nasceram com outros conceitos e agora estão se adaptando a essas tendências. O Puppet não. Ele já nasceu no meio disso tudo e já nasceu preparado e pensado para isso. Então, o Puppet é uma ferramenta que permite que você construa praticamente uma documentação executável. Você diz o que aquela máquina tem que ter, o que ela tem que rodar, o que ela tem que fazer, como é que ela tem que rodar e essa documentação, esse descritivo do que essa máquina tem que fazer, ele é executável. Você pega, executa e o Puppet vai lá e aplica. Então, a gente para de administrar manualmente as máquinas e começa a desenvolver o nosso parque. Desenvolver não no sentido de desenvolver código em si, mas de desenvolver o nosso parque no ponto de poder criar algo, aplicar algo, retornar, se der algum problema, reaplicar isso de forma simples. O Puppet, ele traz uma sintaxe simples, bem prática e natural para esses admins. Quem já trabalhou com ShareScript vai achar Puppet muito fácil. Então, para o CIS Admin é comum o entendimento do que ele faz. E o Puppet hoje, ele tem suporte a mais de 19 sistemas operacionais. Muitas distribuições Linux, alguns Unix, FreeBSD, Mac OS X, quatro ou cinco versões do Windows. Então, ele tem um suporte a plataformas bem grande. Então, para esses ambientes híbridos, ele se encaixa muito bem. A ferramenta Puppet, é uma ferramenta open source na sublicença Apache. Ela é mantida por uma empresa Puppet Labs. Então, existe uma empresa que mantém, que dá suporte. Foi criado pelo Luke Keynes, que é o céu da empresa, fundador da Puppet Labs. E a Puppet Labs ganhou muitos parceiros nos últimos anos. A HP, a Cisco, a VMware tem investido financeiramente e tem feito parcerias junto com o Puppet para melhorar ele e adaptar ele para administrar inclusive os ambientes deles. Esse é o Luke Keynes, é o cara que criou o Puppet. O grande diferencial dele, na minha opinião, é que ele foi feito por um sysadmin para outros sysadmins. Que existem muitas ferramentas no mercado criadas por desenvolvedores que não tem muita vivência de infraestrutura para facilitar a vida do cara que mexe com a infraestrutura. Mas são universos bastante diferentes. E às vezes o que é fácil para um programador não é fácil para um sysadmin. então no caso do Puppet foi feito por um sysadmin pensando no universo de sysadmins e é por isso que ele é tão que a adoção dele nesse mundo de sysadmin de administradores de sistemas Linux tem sido tão grande. E ele também já foi pensado e desenhado para o mundo DevOps que é essa integração entre desenvolvimento e infraestrutura. Uma pessoa que interage em diversas áreas para fazer com que a coisa flua para que o negócio flua seja produtivo que tenha entregas mais rápidos e o Puppet é uma ferramenta que dá muito suporte e apoio a essa metodologia e a essa cultura de DevOps. Dentro das características técnicas o Puppet é escrito em Ruby. Se você sobe a Ruby você consegue expandir ele. Ele funciona em dois modos. Você pode usar o Puppet localmente ou seja, na sua máquina você instala o Puppet cria uma configuração e aplica ou você pode usar o Puppet em rede cliente-servidor onde as configurações ficam no servidor o seu agente recebe as configurações e aplica naquela máquina remotamente. Toda a comunicação é segura é feita via rede usa o protocolo HTTP e uma API REST para fazer isso. Então toda a comunicação é através de URLs utilizando certificados digitais tudo por SSL e criptografado. O Puppet é um negócio muito sério hoje nos Estados Unidos no mundo todo tem muitos clientes esses são os clientes enterprise são clientes de suporte da Puppet Labs você vê a gente tem pessoas de peso Google, Cisco, Twitter, Paypal, Hackspace, Motorola então são grandes players que hoje utilizam o Puppet para fazer a gestão da infraestrutura deles. A VM em 2012, 2013 fez um investimento de mais de 30 milhões de dólares no Puppet para criar ferramentas de provisionamento e integrar o Puppet nesse ciclo de entrega contínua desenvolvimento contínuo para o provisionamento a Juniper também tem uma parceria com o Puppet em breve já vai ser possível gerenciar os roteadores da Juniper Suites utilizando o Puppet empurrar configurações OpenStack também tem uma parceria Red Hat e Cisco e alguns cases no Brasil cases que eu particularmente participei o Detran usa Puppet hoje tem um nível de automação bem legal a Caixa também em alguns setores utiliza e a empresa Brasil de comunicação da mesma forma mas beleza vamos falar do Puppet como é que funciona a arquitetura dele o Puppet ele funciona como eu disse para vocês em dois modos tem um modo Masterless que é sem servidor você pode por exemplo ter uma configuração do Puppet um pendrive andar no seu bolso você chega no seu cliente espeta o pendrive se tiver o agente lá instalado você chega roda lá Puppet apply jbosserver.pp e ele instala para você todo o ambiente jboss rapidamente ali para você ao invés de você gastar 3, 4 horas instalando um ambiente manualmente seguindo um checklist um tutorial você tem uma receitinha pronta do Puppet mete o pendrive roda e em poucos segundos ou no máximo em poucos minutos o ambiente está instalado e configurado isso é muito utilizado porque as vezes você tem empresas muito grandes por exemplo caixa econômica empresas que não tem como você por exemplo subir um servidor rapidamente ou não tem como fazer uma alteração de dns para colocar o dns do Puppet lá no ar e você pode usar essa forma local de executar que você vai ter o mesmo resultado existe também a forma cliente servidor onde você tem um servidor com todas as configurações que os agentes consomem isso e aplicam existe também a segunda forma masterless usando o Git que é uma forma que tem bastante gente utilizando que é assim coloca as configurações do Puppet no Git as máquinas fazem um Git clone e via Chrome aplicam a configuração de tempos em tempos para que você não tenha que ter uma infraestrutura de servidores muito grande para servir as configurações é uma coisa que o pessoal tem usado muito e é bem interessante essa arquitetura para a escalabilidade mas uma das coisas mais legais do Puppet é a parte de informações é como ele trata informações tudo para o Puppet é um dado um usuário em uma máquina é um dado um pacote em uma máquina é um dado um processo rodando é um dado um serviço rodando o estado de um serviço é um dado ele olha a máquina como se ele tirasse uma foto daquela máquina avaliasse tudo que tem nela criasse várias informações dados e jogasse isso e joga isso dentro do que a gente chama de catálogo são catálogos são arquivos XML com todas essas informações então a gente tem um catálogo com informações das máquinas que são os fatos e temos também as informações de configuração então quando você diz que uma máquina tem que ter o MySQL o Apache o PHP o Puppet Master quando você está utilizando essa arquitetura de cliente e servidor ele olha o que aquela máquina tem que ter pega todas aquelas informações e dados e compila isso dentro de um catálogo XML e devolve esse catálogo para o agente e o agente então aplica aquelas configurações localmente então não é o servidor que vai lá é o agente que pede a informação e aplica usando o processamento local então aqui a gente vai ver quem está aqui no auditório vai ter mais facilidade o ciclo de funcionamento do Puppet é assim aqui no 1 o número 1 isso aqui é uma máquina aqui a gente vai mostrar como é que faz como é que funciona desde o momento em que o agente pede sua configuração e aplica então o agente primeira coisa que ele faz é fazer um olhar para ele mesmo o agente pega faz uma avaliação local vê todos os fatos referentes àquela máquina que são informações daquela máquina e aí ele entrega esses fatos para o servidor Puppet Master fala olá servidor Puppet Master eu sou o servidor Guto estão aqui as minhas informações por favor me passe as minhas configurações o servidor Puppet Master que é esse quadradinho roxo no meio vai receber as informações da máquina fala assim ok é a máquina Guto vamos ver o que está declarado por Guto a máquina Guto tem que ter um servidor pro FTPD e tem que ter um servidor SSH rodando com esses arquivos de configuração deixa eu verificar a situação atual da máquina é o que ele vai olhar os fatos a situação atual da máquina é essa então ele faz um catálogo comparando a situação atual com a situação que deveria ser e devolve para o agente aplicar o agente vai receber o catálogo vai olhar para aquilo ah tá são essas configurações que eu tenho deixa eu comparar ele compara as informações que estão no catálogo com o estado da máquina vê se está igual se não estiver igual ele vai aplicar as modificações que sejam necessárias por exemplo ah o Prof.TPD está instalado mas o SSH não então vou instalar o SSH ah o arquivo do Prof.TPD de configuração está certinho mas o arquivo do SSH de configuração está diferente então vou empurrar o arquivo certo do SSH então o tempo todo o agente está solicitando aos servidores suas configurações e verificando se as configurações estão corretamente aplicadas se não estiverem corretamente aplicadas ele vai sempre se esforçar para refletir o que está no catálogo então basicamente aqui tem uma outra forma de ver quem está aqui próximo vai ver o agente é esse cara que está em verde aqui é o agente então ele faz a requisição do catálogo para o servidor novamente e junto com a requisição do catálogo dele ele envia os dados quando ele envia os dados o servidor master classifica vê quais são as classes as configurações que estão declaradas para essa máquina compila então o catálogo devolve para o agente o catálogo o agente vai fazer o processo de apply o processo de apply ele funciona tanto localmente quanto em rede ele pega o catálogo e faz o enforce que é garantir que aquela máquina reflita o que está no catálogo e depois que ele aplica depois que a máquina reflete exatamente o que foi declarado para ela ele devolve um relatório para o master falando oi master apliquei não teve nenhuma mudança ou e aí master apliquei mudei isso isso e isso sempre tem um relatório dizendo o que foi modificado o que foi aplicado e aí o sistema passa a refletir aquilo que você disse que ele tem que ter e tudo é feito pelo agente o master não se conecta na máquina em nenhum momento é sempre o agente que vai lá pega a sua configuração traz e aplica o master é simplesmente um repositório de dados e um cara que fica compilando as configurações para cada agente outra coisa bastante interessante do Puppet é a abstração que é um diferencial dessa ferramenta a gente tem uma menor preocupação e um maior resultado quando a gente está escrevendo uma configuração para uma máquina por quê? porque ele tem esse cara aqui chamado HAL que é a camada de abstração de recursos a gente fala o que a gente quer que seja feito na máquina mas a gente não precisa especificar como ele vai fazer o Puppet vai fazer isso para a gente a gente fala por exemplo eu quero que você tenha o Apache rodando nessa máquina e o Puppet vai lá na máquina e instala o Apache para você ele sabe como fazer isso você não precisa dizer para ele por favor Puppet vá na máquina tal use o IUM para instalar o Apache não você simplesmente fala Puppet na máquina tal eu quero o Apache ele vai lá naquela máquina ele vai verificar qual é o sistema operacional ele vai verificar quais são os recursos disponíveis no sistema operacional para ele fazer aquela para executar o que você pediu e vai fazer então a instalação do Apache você fala para ele instale o pacote tal remova o usuário tal reinicie o serviço tal cada sistema operacional trata serviço usuário pacote arquivo diretório de uma forma bem particular às vezes você vai encontrar no FreeBSD o UserADD com uma flag que é diferente do Linux então se você for trabalhar com scripts você tem que pensar em todas essas exceções para o Puppet não fala crie o usuário guto no FreeBSD ele vai saber criar o usuário guto certinho no FreeBSD você não vai se preocupar com o nível mais baixo de quais comandos de como ele vai fazer isso você simplesmente fala eu quero um usuário com esse nome que pertence a esse grupo e que use esse tipo de shell e ele vai lá e faz para você eu quero que você reinicie o serviço SSH bom se tiver no no DEB ele vai fazer um ETCNTD SSH Restart se tiver no Red Hat ele vai fazer um Service SSH Restart ele sabe exatamente como lidar com cada sistema operacional e o Puppet ele é orientado a estados a gente cria as configurações definindo estados olha o SSH tem que estar rodando o pacote SSH tem que estar instalado o arquivo SSH de config tem que estar presente no diretório tal então ele faz uma gerência de estados o conteúdo do arquivo tem que ser esse hash e aí ele através desses estados ele interpreta isso que você disse para ele e aplica então é o que eu disse é uma documentação executável e uma outra característica que essa é exclusiva do Puppet nenhuma outra ferramenta de gerência de configuração tem é a idepotência a idepotência ela é uma propriedade matemática que dentro da ciência da computação significa que não importa quantas vezes a gente faça a gente execute um procedimento o processo o resultado dele vai ser sempre o mesmo como que a gente pode explicar isso por exemplo se eu crio um shell script e digito lá no shell script user add guto carvalho se eu executar esse script 10 vezes ele por 10 vezes vai executar esse comando porque ele está fazendo exatamente o que você pediu não existe nenhuma inteligência por trás disso no caso do Puppet ele vai executar a primeira vez cria o usuário guto carvalho ele vai olhar o sistema usuário guto carvalho não existe cria o usuário guto carvalho se você rodar o Puppet mais 9 vezes com esse pedido ele vai olhar a segunda vez ele vai falar o usuário guto carvalho já existe já está com esse id já está com esse gid já tem esse shell já está com esse home ok não precisa fazer nada nas 9 vezes seguintes ele vai rodar avaliando que o usuário já existe e não vai fazer mais nada se você faz isso com o shell script para você ter esse nível de tratamento esse nível de inteligência por trás dele você vai ter que escrever bastante código e as vezes nem sempre vai ficar tão eficiente quanto isso então a idepotência no caso do Puppet não importa quantas vezes você rodar o Puppet o resultado vai ser sempre o mesmo ele vai ser inteligente o suficiente para saber se ele precisa realmente aplicar alguma coisa ou se aquilo não precisa ser feito e como é que funciona o Puppet em rede essa arquitetura cliente servidor que é bem interessante quando você instala o agente é gerado um certificado porque toda a comunicação do Puppet é segura então quando você instala um agente um certificado é gerado e uma requisição de assinatura desse certificado é enviado para o seu servidor e aí você tem que autorizar isso sem autorizar não há administração remota a comunicação via TCP porta 8140 tudo é criptografado então basicamente no seu ambiente você precisa ter só essa porta aberta 8140 para chegar até o servidor Puppet baixar o seu catálogo e aplicar então a parte de rede é bastante simples tudo é criptografado utiliza SSL então o fluxo é assim você instala um node ou instala uma VM o Puppet se já estiver na imagem dessa VM que é o indicado vai ser inicializado vai gerar um certificado para aquela máquina ele vai enviar uma requisição de assinatura desse certificado para o servidor Puppet lá no servidor Puppet você precisa fazer a assinatura desse certificado para que ele passe a ser então gerenciado aí a gente vai se sincronizar pedir o seu catálogo e fazer a aplicação então você tem várias modalidades de assinatura de certificado você pode assinar manualmente e ir lá e ver que tem uma máquina nova e autorizar você pode dizer que máquinas do domínio tal automaticamente estão autorizadas ou então você pode ser automático quem trabalha com cloud com escabilidade pode ter 5 máquinas ou 500 dependendo da hora do dia normalmente o cara deixa a assinatura automática para que não tenha que ficar autorizando a máquina toda vez que ela subir então esse é o processo bem simples e rápido de como funciona o agente como ele cria o certificado e como ele se sincroniza o agente do Puppet na máquina é um daemon então ele roda a cada N minutos esse N você configura de quanto em quanto tempo normalmente nos meus projetos eu começo com o tempo baixo porque eu estou ali ainda começando a automatização daquele ambiente daquele cliente eu começo com 10 em 10 minutos depois eu subo para meia hora e quando já está estabilizado às vezes você pode rodar duas vezes por dia uma vez por dia então você que define quantas vezes por dia o agente vai lá pedir as configurações e aplicar o Puppet você vai ter dentro de uma visão ampla no Puppet Master em cima ou seja no topo da sua estrutura com todas as configurações configurações podem ser módulos podem ser configurações estáticas podem ser templates dados voláteis e você vai construir todas as suas configurações dentro do Puppet então você vai poder ter configuração para banco de dados para servidor web para ambiente de monitoramento e isso tudo depois de pronto pode ser aplicado nos seus nós nos seus agentes que rodam nas máquinas dentro do seu parque mas o que eu posso fazer com o Puppet? o que eu tenho de recursos disponíveis para trabalhar? eu tenho os resource types que são recursos que eu permito alterar algumas coisas nas máquinas tem parâmetros metas parâmetros templates que são arquivos dinâmicos definições classes que são configurações propriamente ditas módulos que são conjuntos de classes funções e condicionais então os resource types que são os recursos importantes eles permitem a gente manipular muitas coisas por exemplo arquivos diretórios usuários pacotes serviços manipular tarefas em Chrome tarefas no arquivo etc host etc alias a gente tem 38 tipos nativos de recursos que a gente pode utilizar porém você pode criar seus próprios recursos por exemplo o recurso pacote o recurso pacote ele tem suporte a 23 tipos diferentes de gerenciadores de pacote isso faz com que você consiga instalar um pacote virtualmente em qualquer sistema internacional desde o port specman apt i1 aptitude enfim pode usar rpm direto dpkg direto tem 23 tipos de provedores de pacotes exportados a questão de inicialização ele tem mais de 11 tipos de sistemas init que ele suporta systemd init do system5 upstart do ubuntu então ele consegue iniciar parar iniciar um serviço em diferentes sistemas operacionais consegue dizer se esse serviço tem que ser iniciado no boot se ele tem que estar desligado ou não se o serviço depende de alguma outra coisa você tem um recurso file que é um outro recurso bastante interessante que é para criar arquivos de configuração criar diretórios criar links simbólicos a gente tem 15 tipos diferentes de hash que você pode utilizar no puppet para verificar se aquele arquivo de configuração é o arquivo de configuração que você deseja que esteja na máquina por exemplo você coloca lá um arquivo resolve.conf no puppet para ele empurrar para todas as máquinas da rede aí alguém entra em uma máquina edita o resolve.conf e modifica o puppet vai fazer uma análise desse arquivo que está na máquina com o arquivo que está no servidor via checksum então ele vai gerar ali um hash comparar está igual está igual está diferente pega do servidor e põe ali para garantir que o arquivo que esteja na máquina seja aquele que você declarou alguns exemplos vamos para a parte mais prática vamos fazer um exemplo instala configura e inicia que é uma coisa muito comum na administração dos admin instalar um pacote ativar um serviço desse pacote no boot copiar um arquivo de configuração e iniciar o serviço instalado isso é uma coisa relativamente simples como é que a gente faz isso por exemplo no Debian você pode utilizar o aptitude para instalar o pacote o inserver para dizer que esse cara tem que iniciar no boot vai usar o comando cp ali para copiar o arquivo de configuração e talvez o invoke que é recd apache start para inicial então etc nitd apache start isso aqui é no Debian é uma forma de fazer já no CentOS é um pouco diferente e um install httpd se hkconfig httpd on service httpd start então entre Debian e CentOS já tem bastante diferenças e para o Puppet como é que seria a declaração disso na sintaxe dele declarativa antes de a gente falar isso só para nivelar o Puppet todo é orientado a manifest os manifest são arquivos texto com a extensão .pp é dentro desses arquivos que a gente coloca e declara o que a gente quer que a nossa máquina faça então aqui é um exemplo de um manifest com aquelas três coisas instala um pacote mantenha um serviço e põe um arquivo de configuração vamos aumentar aqui package apache2 ensure present então eu estou declarando aqui que o pacote apache2 tem que estar presente nessa máquina service apache2 ensure running ou seja eu quero que o serviço apache2 esteja rodando enable true enable true significa que ele vai ter que ser iniciado no boot da máquina veja não é programação é declaração de status o arquivo file httpd.conf tem que estar nesse caminho tem que existir ter essa permissão esse owner esse grupo root e ele tem que ser igual ao arquivo que vai estar no meu servidor Puppet chamado httpd.conf então ele vai comparar se os arquivos são iguais se não for ele pega o do servidor e coloca lá então aqui eu estou gerenciando um pacote gerenciando um serviço e gerenciando um arquivo ah mas Guto serve tanto para o Debian quanto para o CentOS serve para os dois serve para os 19 tipos de sistemas operacionais que o Puppet gerencia o único detalhe que você vai se atentar entre um tipo de sistema operacional e outro é o nome do pacote que pode mudar aí você faz uma pequena adaptação mas o restante é isso aqui essa é a declaração que você faz no caso de Unix e Linux claro o que é azul é o que a gente chama de resource type lembra que a gente falou aqui dos resource types resource types são os recursos que a gente utiliza para criar as nossas configurações então o que é azul é resource type o que é vermelho é parâmetro o verde é o título cada resource type tem um título e cada parâmetro tem um valor claro e os valores vocês tem que olhar dentro da documentação de cada recurso então é bastante simples é declarativo declaração de estados é uma documentação basicamente eu sei que a máquina que vai receber isso eu tenho um Apache instalado esse Apache vai estar rodando vai estar iniciando no boot e tem um arquivo de configuração que está sendo gerenciado já tem uma documentação do que essa máquina faz e essa documentação é executável eu jogo no Puppet ele vai lá e aplica para a gente mais alguns exemplos o Puppet tem um arquivo chamado site.pp que é onde você declara quais as máquinas são gerenciadas e o que cada máquina vai ter aqui eu tenho um exemplo bem simples node servidor.dominio o que esse node vai incluir ele vai incluir uma classe chamada Linux server e uma outra classe chamada módulo enfim podia ser qualquer nome então é assim que eu declaro um nó é bem simples não tem programação mais um exemplo embaixo node balancer.dominio ali eu vou declarar include Linux server só de olhar a declaração desse nó dessa máquina que vai ser gerenciada eu já vejo se eu estou incluindo a classe Linux server provavelmente essa máquina é Linux include Cyrus Backend quem conhece o Cyrus sabe que é um servidor e map pop então se eu estou incluindo o Cyrus Backend provavelmente essa máquina é um servidor de e-mail include Postfix Hub Postfix Hub o Postfix é um servidor SMTP então olha só é uma máquina Linux já tem pop, map SMTP include HProxy MailProxy HProxy é um sistema de balanceamento então eu tenho uma máquina provavelmente de correio e também uma interface de balanceamento nela só de olhar o que está declarado para a máquina eu sei o que a máquina faz isso já é uma documentação entendeu? muito mais do que muita gente tem por aí então só essa documentação primitiva já dá uma grande ajuda para você saber o que cada máquina do seu parque faz a gente tem variáveis e fatos que a gente pode utilizar fatos são informações que vem de um programa chamado Factor que ele olha o seu sistema operacional extrai várias informações e coloca isso dentro de fatos então você pode utilizar esses fatos para construir configurações e tratar exceções se o sistema operacional for Red Hat faz tal coisa se o sistema operacional for Debian instale tal coisa então os fatos são utilizados para a gente fazer tratamento de exceções e a gente pode trabalhar com constantes e variáveis também que a gente cria lá para as nossas necessidades ok a gente tem condicionais o Puppet é uma linguagem declarativa mas permite que a gente trate exceções tal como a gente faria num script então eu posso ter uma exceção usando o case e falando caso o sistema operacional seja CentOS ou Red Hat eu vou alimentar aqui três variáveis vai ser o nome do pacote vai ser NTP o nome do serviço é NTPD e o arquivo de configuração que eu vou empurrar é esse aqui se for Debian e Ubuntu tem outros nomes para pacote de serviço e é um outro arquivo de configuração que eu quero empurrar então a gente pode tratar pequenas exceções para construir as nossas configurações de forma bem mais flexível isso aqui é importante o nome do pacote realmente muda entre distribuições então você precisa ter esse tratamento às vezes o nome do serviço também muda por exemplo no CentOS Red Hat o serviço o NTPD mas no Debian o serviço é NTP então se você não faz esse tratamento de exceção você pode ter algum probleminha então você usa o case e resolve isso você pode usar IF também caso o sistema operacional seja CentOS igual ou igual a CentOS se não se for igual ou igual a Debian se não sistema desconhecido aí o Publix vai imprimir lá para você sistema desconhecido então você pode usar case você pode usar IF você pode usar IF com ou ou lógico e lógico e o bloco de código também você tem definições que são configurações que você cria que se adaptam a vários tipos de ambiente vamos supor que eu tenho hoje na minha administração manual eu tenho um arquivo de configuração para o sistema proxy da minha matriz que é uma máquina grandona que eu tenho os parâmetros diferenciados de memória e disco e eu tenho um arquivo de configuração para as minhas filiais que tem parâmetros de memória menor de disco menor na administração manual eu mantenho dois arquivos se eu tenho N proxy eu tenho que manter N arquivos de proxy e gerenciar isso no Puppet você cria uma definição você cria uma é uma configuração mutável que você pode ter alguns parâmetros do seu arquivo que você vai setar na hora que você declara você fala olha Node proxy filial vai carregar a configuração proxy squid proxy squid filial e aí eu vou setar alguns valores aqui ou seja eu criei uma configuração que se adapta a N tipo de cenários isso é uma definição basicamente eu já criei o arquivo eu venho aqui e só altero os valores dentro dessas variáveis aqui eu tenho arquivos de template que são arquivos dinâmicos imagina que eu vou manter todos os arquivos main.cf do serviço postfix nas minhas 800 máquinas o arquivo main.cf ele tem uma característica que em um dos parâmetros dele você tem que colocar o nome da máquina se eu vou manter o arquivo em 800 máquinas no administração manual eu teria que manter 800 arquivos porque cada arquivo vai ter uma linha diferente o nome da máquina no puppet eu uso um template que é um arquivo que vai carregar um fato ou uma variável e aí eu tenho um arquivo que se encaixa a 800 máquinas cada vez que ele for aplicado na máquina ele vai ler aqui o fato fqdn e colocar o nome da máquina nessa linha então é uma forma muito mais dinâmica e inteligente de você trabalhar e aí você pode ter o que a gente chama de classes base basic class que são classes que vão ser aplicadas a determinados contextos de sistemas operacionais independente do que eles fazem por exemplo a classe linux serve ela é aplicada a uma máquina independente do que essa máquina vai fazer é o que padroniza a máquina é o cara que vai configurar a rota resolve.conf instalar agente de monitoramento instalar agente de segurança que vai configurar o NTP vai mexer no arquivo tc host vai criar o usuário vai empurrar lá o seu arquivo vrc então independente do que a máquina linux serve fazer toda máquina linux recebe uma classe dessa e aí você tem a garantia de ter o seu parque linux padronizado e qualquer alteração que você precisa fazer você vem na classe linux server ajusta e ele replica para todo o seu parque rapidamente configuração de repositórios apt, yum enfim tudo isso pode ser agente de backup incluída numa classe base e utilizada e você normalmente você cria por contextos eu crio freebsd servers linux servers openbsd servers enfim aí a gente vai utilizando esses contextos eu já uso até um case global caso o sistema operacional seja freebsd carrego freebsd servers caso seja linux carrego linux servers e aí eu já vou padronizando o meu parque e você tem a classe default a classe default é interessante toda máquina para aplicar uma configuração você tem que declarar uma configuração para aquela máquina mas veja só quando você acabou de criar uma máquina você ainda não declarou nada para ela certo e aí existe a classe default que é uma classe que vai aplicar apenas em máquinas que não tem nenhuma configuração declarada e é aqui que normalmente eu crio os cases caso seja linux aplique isso caso seja upsd aplique isso e depois quando a máquina já estiver redondinha eu vou lá e digo quais serviços tem que estar rodando nela essa é a default class e o pupt não é só modo texto não é só declaração em arquivo texto a gente tem também dashboards que podem ser utilizados no caso aqui a gente tem o pupt dashboard que é uma dashboard open source disponível para você instalar e utilizar aí na dashboard você vai ter uma todo o ciclo de vida da máquina que está no pupt desde o momento que ela entrou lá e todas as modificações que ocorreram nessa máquina você entra no dashboard e clica na máquina e vê de atual eu instalei o pacote SSH de atual foi removido o pacote Apache de atual foi criado o usuário Guto de atual a senha do usuário Guto tinha sido alterada eu corrigi de atual o usuário Machado foi deletado eu criei novamente então você tem todo o ciclo de vida da máquina aqui dentro do do pupt dashboard é uma informação mais gerencial aqui você não tem uma ação efetiva dentro do pupt é mais para você olhar acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no seu parque você pode até criar grupos de máquinas associar algumas configurações a esses grupos para facilitar para você não ter que fazer isso manualmente em arquivos TXT mas nada além disso é bem focado a acompanhar mudanças mesmo e aí a gente tem uma ferramenta bem mais interessante chamada Foreman que é um cara da Red Hat que faz o Foreman ele também é uma ferramenta que te permite acompanhar as mudanças só que ele tem uma integração muito maior com aquela parte de fatos da máquina e consegue te trazer inúmeros relatórios sobre isso além disso o Foreman tem uma questão de smart proxy que permite você ter vários servidores pupt rodando na sua rede ele tem também suporte a provisionamento em VMware tem um cliente aqui em Brasília que eu cuido que hoje o cara entra no Foreman ele já tem uma maturidade bem grande de pupt esse cliente ele entra no Foreman fala assim eu quero criar uma VM no VMware com essas características de hardware e eu vou carregar a classe Apache HTTP Server e MySQL Server aí você pega ele já vai lá no VMware cria VMware aplica lá o template do sistema operacional e na hora que o sistema operacional subir ele já instala o Apache MySQL para você já está pronta a sua máquina para rodar nos nossos testes lá a gente consegue subir um servidor web com Apache MySQL via fora em questão de dois minutos e meio três minutos com um pouco mais de três quatro cliques é uma ferramenta open source também é bem legal e facinho de integrar com o VMware não tem mistério e ele também tem uma questão de trends das máquinas cada máquina tem um comportamento aí tem um gráfico de trends você pode acompanhar pelo gráfico se o comportamento daquela máquina está normal ou está normal caso esteja normal você pode aí começar a olhar os relatórios e ver as mudanças que estão ocorrendo nela tanto quanto no dashboard observem que no dashboard eu tenho umas linhas aqui verde, azul, vermelho verde é quando nenhuma configuração foi aplicada é quando a máquina está refletindo exatamente o que está declarado para ela azul é quando alguma mudança foi executada aí você pode clicar ali e ver qual mudança foi executada sim tamanho da barra não é a quantidade de máquinas o tamanho da barra é a quantidade de mudanças que foi executada e o vermelho que tem alguns vermelhinhos vocês vão ver é que às vezes aconteceu algum problema na aplicação da configuração problemas que podem ocorrer o nome do pacote está errado você tem que tratar uma exceção ou naquele momento não conseguiu se conectar à internet e baixar um pacote ou tentou baixar um arquivo de configuração e colocar lá não conseguiu aí você clica no vermelho e vê qual foi o erro e vai lá e contorna esse problema então é bem interessante aqui por exemplo teve 12 máquinas que sofreram mudança 6 que não sofreram nenhuma mudança 6 máquinas que sofreram mudança e uma máquina que não está respondendo aí essa máquina você já vai lá normalmente o agente o dimon do agente está parado e você dá um start alguma coisa assim o Forima também tem esses controles ele é bem interessante que tem um visual mais agradável para trabalhar tem outros projetos na Puppet Labs também interessantes tem o PuppetDB que é um coletor de dados o PuppetDB pega todos os relatórios que são gerados em todas as máquinas cada vez que um agente roda em uma máquina é gerado um relatório xml y eu não sei falar isso não yaml yam yam toda vez que um Puppet Agent roda ele gera um arquivo desse e esse arquivo quando você tem o PuppetDB nessa rede ele vai para o PuppetDB o PuppetDB absorve todos os dados de todas as máquinas e você pode ter essa base e consumir essa base de N formas e além disso o PuppetDB depois que ele coleta todos os dados inclusive os dados de catálogo da máquina de configuração a compilação e a entrega do catálogo para as máquinas se torna mais rápido então ele ajuda o Puppet a escalar ele é bem legal o Razer é um projeto novo de provisionamento em VMware e em outros lugares mas o Forima não usa o Razer usa um sistema interno tem o Factor que é um outro projeto mantido pela Puppet Labs que gera os fatos e o VM Collective que é um orquestrador que o Puppet como vocês viram ele roda de N em N minutos mas isso eu quero que rode agora alguma coisa em uma máquina aí eu tenho que dar ir lá naquela máquina e acionar manualmente o Puppet para resolver isso a gente usa orquestradores a Puppet Lab já criou o seu próprio orquestrador que é esse aqui o chamado M Collective a gente vai falar dele já já e temos alguns gerenciadores externos para o Puppet tem o Configure que é um produto novo brasileiro bem inovador que põe uma camada na frente de tudo isso que a gente está vendo para facilitar ainda mais a gestão de aplicações o deploy de aplicações é um sistema que até o Arthur está aqui é o fundador do Configure bem interessante para trabalhar também é um projeto bem bacana vocês podem acessar lá o site ele traz também gráficos e informações bem legais da máquina e tudo por trás que está rodando ali o coração dele é o Puppet e voltando aqui o M Collective o Marionette Collective ou M Collective é um orquestrador de nodes ele consegue executar tarefas paralelas no seu parque você pode chegar e falar assim execute o Puppet na máquina 1, 5, 10 e 15 execute o Puppet da máquina 1 a 20 execute o Puppet em todas as máquinas do parque você consegue fazer isso mas ele não orquestra só o Puppet ele tem vários outros agentes do próprio M Collective que consegue executar outras coisas dentro do seu parque de forma paralela em todas as máquinas ao mesmo tempo ou em determinadas máquinas que você especifique ao mesmo tempo eu também uso isso muito lá nesse meu cliente no cliente que eu estou falando aqui tem o Forama o M Collective o Puppet o Puppet DB é o Detran o Detran está bem avançado com o Puppet e com o Marionette M Collective você pode também trabalhar com o inventário descentralizado lembra que o Puppet tem um cara chamado Factor que ele roda em todas as máquinas você pode pegar o M Collective e extrair informações das máquinas via Factor em tempo real então você pode ir no M Collective e falar M Collective me traga os fatos sistema operacional de todas as máquinas do parque aí ele vai pegar e compilar achei 18 máquinas com Red Hat 5 máquinas com Ubuntu 2 máquinas com OpenBSD e 1 máquina FreeBSD e traz essa informação para você e isso é um inventário em tempo real porque ele vai em todas as máquinas roda o Factor e extrai aquele fato específico que você pediu e devolve para você então é um inventário descentralizado em tempo real enfim ferramentas similares seriam Fábrica e Capstran mas é bem legal esse cara e provisionamento consigo fazer provisionamento com Puppet? com Puppet especificamente o Puppet vai atuar depois que a VM ou que o Node foi provisionado mas se você quer provisionar você pode usar o Forma o Forma faz provisionamento em VirtualBox em VMware em Zen você pode usar o Vagran pode usar o Razer que é um projeto novo da Puppet Labs o Sprinkle e o próprio Puppet Enterprise que já é uma versão caixinha que você vai lá na Puppet Enterprise e contrata que ele faz provisionamento em VMware posso fazer provisionamento de software ou seja posso fazer depois usando Puppet o Puppet vai te apoiar nisso mas existem outras ferramentas que você pode acoplar junto ao Puppet que vão te ajudar no caso Ansible, Salt Capstran e Fabric são ferramentas bastante utilizadas para fazer essa parte de provisionamento de software você vai lá pega a máquina configura toda a máquina com Puppet mas você quer trocar a versão do seu software lá aí você usa uma dessas ferramentas para te ajudar a fazer isso ferramentas que você pode facilmente acoplar enfim a gente entra na nossa demonstração agora eu vou para a tela preta aqui eu tenho uma máquina aqui o Puppet Master rodando e uma máquina com um agente eu vou mostrar para vocês como é que funciona rapidamente a parte do cliente servidor então essa aqui é a minha máquina agente eu vou aumentar um pouco a fonte essa aqui é a minha máquina é o Puppet Master é o meu servidor Puppet o servidor Puppet ele já está instalado é um CentOS eu vou mostrar aqui para vocês está instalado o Puppet Server o PuppetDB a gente normalmente usa os pacotes da Puppet Labs que ela oferece repositórios para Debian Ubuntu CentOS e Red Hat são os pacotes mais novos e mais confiáveis para a gente estar utilizando quando você instala o Puppet ele é instalado no ETC Puppet o comando tri não existe aqui mas tudo bem e a gente vai ter essa estrutura poucos arquivos e o que importa para a gente é o diretório manifestos que contém os arquivos de configuração que basicamente para simplificar tem que sempre existir esse arquivo site.pp que é o arquivo que o Puppet vai ler e vai aplicar as configurações mas você pode descentralizar as configurações desse arquivo usando por exemplo o import nodes asterisco.pp aqui dentro o que significa que eu vou carregar arquivos.pp desse diretório nodes aqui aqui eu tenho dois arquivos o primeiro arquivo é para configurar o meu próprio servidor Puppet eu já instalo o Puppet usando o Puppet simples assim eu não preciso instalar manualmente eu vou lá instalo o agente baixo o módulo e rodo Puppet apply Puppet server e ele já instala todo o Puppet para mim aqui tem configurações para o PuppetDB que é aquela outra ferramenta que faz a coleta de dados e aqui tem o agente.pp que é um arquivo de configuração eu vou até dar uma limpada nele da minha máquina agente isso aqui é para o segundo teste veja se eu quero gerenciar uma máquina basicamente eu coloco o node agente.hacklab que é o nome da minha máquina e o domínio da minha rede e vou declarar alguma coisa para essa máquina a máquina em questão é essa aqui vou fazer o seguinte eu vou dizer que tem um pacote aqui que precisa estar instalado package htop ensure vou colocar present e salvei o arquivo aqui eu já declarei que a máquina agente 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 tem que ter o pacote htop vamos torcer para a internet funcionar do outro lado o agente vai puxar as configurações a cada n minutos mas se eu quero que ele puxe agora eu rodo então o PuppetAgent menos t o que ele vai fazer então ele vai se conectar lá no master vai verificar o que tem lá no master eu acho que o htop já está instalado já está instalado deixa eu remover o pacote vai baixar o catálogo e vai aplicar isso aqui é bem interessante e muito comum você encontra as vezes você instala uma coisa alguém da sua equipe vai lá e desinstala alguém já passou por isso instala um pacote lá e chega alguém e desinstala aí se você por isso no Puppet o cara vai ficar brigando com o Puppet eternamente ele vai desinstalar o Puppet vai instalar então aqui no Puppet eu estou dizendo que a máquina a gente tem que ter o pacote htop eu fui agora meti a mão aqui e removi o pacote o Puppet baixou o catálogo dele avaliou a situação da máquina falou assim opa o pacote htop não existe ele vai lá então e cria o pacote htop para mim na máquina vou fazer o seguinte vou colocar existe um comando chamado Puppet resource que ele lê algumas informações para a gente no formato Puppet Puppet resource user root ali me traz as informações do usuário root dessa máquina eu vou trocar a senha de root aqui para para CISL não vai ser mais CISL vou mandar ler as informações aí eu vou pegar isso aqui e vou começar a gerenciar o usuário root da outra máquina olha aqui agente PP eu já estou gerenciando um pacote lá agora eu vou gerenciar um usuário só que eu só quero cuidar da senha dele então eu vou dizer assim user root a senha que o root tem que ter é essa que eu passei aqui que é CISL e vou salvar a senha de root aqui no caso está como Puppet então o Puppet tem que observar que o catálogo está com uma senha e a máquina está com outra senha e aí ele vai fazer então a correção a senha do root foi trocada aí chegou o cara bonitão aqui trocou a senha para Guto troquei a senha para Guto aí o Puppet foi lá daqui a 10 minutos rodou de novo vai ver que a senha foi trocada e vai trocar a senha de novo para o que você declarou a senha dessa máquina tem que ser CISL então ele vai sempre se esforçar para que aquela máquina que esteja sendo gerenciada reflita o que você declarou para ela então o user package por exemplo o serviço vamos colocar aqui o serviço SSH eu quero que ele esteja desligado qual é o nome do serviço SSH aqui SSHD então o serviço SSHD nessa máquina eu quero que ele esteja desligado não é para ter SSH rodando nessa máquina essa máquina vai ser processada só lá do terminal no rack do data center o Puppet vai olhar a configuração e vai aplicar para a gente vai desligar o serviço SSH service SSH ensure stop pô Guto mas você não caiu é graças ao TCP conexões estabelecidas e relacionadas eu não caí então a gente está gerenciando aqui um usuário trocando a senha dele dizendo que um pacote tem que existir e que um serviço tem que estar parado a gente gerenciou três coisas interessantes rapidamente aqui no Puppet então vejam só é uma declaração de estado tal coisa tem que ter tal estado é bem bem simples agora vamos fazer o seguinte o Puppet você não precisa começar do zero eu quero gerenciar uma Apache eu quero gerenciar uma SQL eu quero gerenciar um Tomcat eu vou construir a configuração do zero eu vou ter que aprender tudo não há necessidade o Puppet tem dois projetos quer dizer tem um projeto muito interessante chamado Puppet Forge que é um repositório de módulos para o Puppet o módulo são um conjunto de configurações e você tem módulos para muitas coisas deixa eu ver se a internet está funcionando aqui vou entrar aqui etc Puppet Modules Puppet Modules Search mais SQL eu quero um módulo para gerenciar um ambiente mais SQL ele vai fazer uma busca lá em Puppet Labs ele me retornou vários módulos de vários contribuidores na internet para gerenciar mais SQL e tem uma outra coisa muito legal que é o seguinte a Puppet Labs faz alguns módulos a Puppet Labs participou daquele evento do Google Google Summer of Code e lá eles desenvolveram uma série de módulos padrão Puppet Labs de qualidade para que a gente utilize então você pode por exemplo pegar e instalar o módulo Puppet Labs MySQL e ele vai baixar então para a gente instalar esse módulo e a partir daí eu posso começar então digitou o nome errado e aí a gente pode já estar instalada está na última versão na versão 2.2.3 porque eu coloquei aqui para fazer a demonstração então eu vou pegar o módulo e é bem interessante essa questão de módulo porque o módulo ele já traz um manual bem legal de como você utiliza você pode pegar tanto no GitHub quanto no Puppet Forge eu gosto de ir mais no GitHub vamos ver se ele vai carregar então eu estou aqui no GitHub da Puppet Labs o módulo MySQL e aqui tem o readme do módulo com todas as informações de como você vai usar esse módulo como é que você vai instalar criar banco criar usuário e eu vou fazer o seguinte aqui eu vou em menos de um minuto aliás em menos de dois minutos porque minha máquina está um pouquinho lenta eu vou instalar uma SQL eu vou criar um banco criar um usuário para conectar nesse banco eu vou criar um outro usuário e dar um grant nesse usuário para acessar esse mesmo banco isso tudo em menos de um minuto em menos de dois minutos se fosse numa máquina parruda isso levaria em torno de dez segundos então vamos fazer aqui exemplo uma SQL agente PP Puppet manifestos nodes vamos abrir aqui para vocês verem basicamente vou diminuir um pouco a fonte basicamente eu estou falando aqui instalando e configurando uma SQL eu estou usando uma classe uma SQL server daquele módulo estou setando a senha de root do MySQL para a sua senha e estou passando alguns parâmetros de configuração que eu quero que coloque no arquivo lá do MySQL connection timeout bind address número máximo de conexões quanto eu quero usar de memória enfim eu passo algumas configurações ele vai instalar o MySQL por essa senha de root para mim depois eu vou criar um banco chamado webpp vou criar o banco de dados chamado webpp com o usuário webpp user senha tal a máquina que vai acessar esse banco é essa máquina aqui webpp .hacklab e o grant para esse usuário real eu posso dar qualquer grant aqui select update delete depois eu vou criar um usuário Guto Carvalho com a senha minha senha e estou dizendo aqui que o usuário Guto Carvalho pode acessar o banco prod webpp está vendo não tem programação é declaração de estados então estou dizendo instale o banco com essas configurações crie o banco com esse usuário essa senha e esse grant crie o usuário com essa senha dê permissão a esse usuário acessar esse banco tudo isso em poucas linhas e aqui já está a documentação eu não estou olhando esse MySQL ele roda usa 512 MB de RAM ele está rodando com timeout de 60 segundos tem tais bancos de dados tais usuários e tais permissões já estou com a documentação do meu banco de dados aqui no arquivo texto abri ele já sei o que essa máquina faz quais bancos tem lá quais usuários tem quais as permissões de cada usuário então vamos aplicar e vamos ver quanto tempo vai levar e vamos torcer para a internet funcionar também é que isso é a parte importante de fazer o download dos pacotes talvez se ele precisar então o que ele vai fazer agora ele vai lá Pupt Master tudo bem eu sou o agent.hacklab estão aqui as minhas informações os meus fatos por favor me dê o meu catálogo com as minhas configurações o Master olha o agente.hacklab agente.hacklab ele tem que ter mysql server mysql db mysql user mysql grant pega isso compila um catálogo xml devolve para a máquina a máquina pega esse catálogo e fala é isso aqui que eu tenho que ter beleza deixa eu olhar o estado que eu estou ele olha não eu não tenho mysql não não mysql não está instalado logo não tem banco nem usuário então vamos instalar o mysql e é isso que ele vai fazer aqui agora lembrando que eu estou em uma máquina virtual que isso estou com um IO aqui e um load um pouquinho alto então pode demorar mais de um minuto mas isso é para demorar 10 segundos 15 segundos 17 segundos eu tenho um ambiente grande um cliente que em uma máquina a gente configurou ali em torno de uns 15 bancos uns 50 grants em uns 20 e poucos usuários ele faz isso em 30 segundos então olha que coisa interessante o processo de restore do banco realmente vai ser mais demorado mas se aquela máquina tiver com algum problema você precisar recriar a máquina mysql você pega essa configuração aplica em outra máquina está pronto seu servidor mysql aí o resto vai ser restore o cara vai conectar lá e vai fazer o restore do backup aí não tem como ser rápido mas a criação da máquina não vai levar mais do que 2 minutos o que normalmente demora aqui fazer download do pacote mysql server e aplicar as configurações vamos esperar um pouquinho enquanto ele aplica vamos voltar aqui observem que a sintaxe de grant é bem simples mysql grant guto carvalho arroba o ip que ele vai se conectar qual é o banco usuário novamente aqui guto carvalho arroba o ip que ele vai se conectar qual é a tabela e qual é o privilégio no caso guto carvalho só vai conseguir fazer select dentro de prod e webpp eu posso ter um outro usuário esse aqui é bem comum eu fazer isso para o usuário de backup o cara que vai lá fazer um dump dessa base e guardar em algum lugar se você tem um arquivo de configuração maior você pode colocar todas as opções usando esse override options aqui eu tenho os servidores mysql lá em cluster toda a configuração do cluster está aqui dentro desse override options e ele vai lá e aplica então a gente padronizou mesmo todos os bancos mysql do client criamos um ambiente de desenvolvimento produção homologação cada ambiente tem suas regras tem seus usuários e é gerido pelo puppet não se cria mais banco lá a não ser pelo puppet nem usuário nem permissões esse é o usuário da aplica esse é o usuário que ele vai criar para conectar nesse banco você já pode passar o usuário diretamente aqui ou não passa ele vai criar o usuário webapp user com a senha a sua senha posso? vamos repetir a pergunta o Machado perguntou se vai criar o banco pro de webapps e já vai criar o usuário webapp user com essa sua senha no mysql ele já vai criar o banco já vai criar esse usuário definir essa senha e dar um grant pro usuário webapp user conectar a partir deste host aqui webapp.hacklab uma outra máquina da rede então já defina esse usuário vai conectar a partir desta máquina ele já faz isso pra gente terminou levou um pouquinho mais de tempo 233 segundos quase dormi aqui mas o o que ele já fez pra mim ele instalou mysql instalou mysql server trocou a senha de root trocou a senha de root alterou o arquivo de configuração criou o banco de dados criou o usuário do banco de dados criou o usuário do guto carvalho deu o grant do guto carvalho dentro desse banco será que tá tudo lá mysql show databases tá lá prod webapp já foi criado use mysql podemos fazer um teste aqui select trisco from user user usuário webapp user já foi criado com aquela senha entendeu usuário do banco tem usuário do banco usuário da máquina é usuário da máquina a gente tava mexendo no exemplo anterior e se eu pra pesquisar aqui mysql menos aqui mysql menos o guto carvalho usuário guto carvalho conectando em local host no banco prod webapp com a senha minha senha que eu setei lá conectou conectou então olha só em menos de 4 minutos eu instalei um servidor mysql com banco e dois usuários com 40 tudo declarado e comentado e já tô com a documentação pronta se o chefe falar assim você vai documentar isso aí você já tá aqui chefe tá documentado abre ali mysql.pp você já vai ver como é que essa máquina o que que tem nessa máquina rodando quais os usuários quais os bancos quais os grants e quais as configurações do mysql já tá ali isso já é a documentação agora vamos fazer um segundo teste vamos instalar um servidor apache e criar 5 virtual hosts numa paulada só aqui agora é o segundo teste eu vou criar eu vou instalar o apache php e criar 5 virtual hosts nesse mesmo tempo creio eu beleza vamos ler aqui o que que eu tô fazendo aqui node.agent.hacklab tô fazendo esse também é um módulo da Puppet Labs os módulos da Puppet Labs são excelentes então no módulo da Puppet Labs eu tô incluindo o apache eu já tô carregando alguns módulos habilitando alguns módulos php alias rewrite o ssl e o vhost aí eu tô criando um vhost simples www.seussite.com.br vamos criar outro blog.seussite.com.br na porta 80 aqui que estão os arquivos do cara com esses options com esses overrides vou criar também o mobile.seussite.com.br na porta 80 com esse owner aqui e eu já vou colocar algumas configurações específicas de php pra ele colocar no vhost e por último vou criar um vhost intranet.seussite.com.br ssl na porta 443 dizendo onde é que estão os arquivos e as informações ssl true e se eu quiser criar um certificado específico pra essa aplicação é só declarar o certificado aqui embaixo tá então olha só vou criar todos esses vhosts instalar o apache php configurar todo o apache pra tá rodando perfeitamente só com o comando aqui ó feito isso voltamos ao puppet agent e vamos rodar novamente o puppet imagina se você tem um arquivo desse pra todos os seus sites né um servidor que tenha muitos sites você recria esse servidor em menos de 5 minutos manda a pergunta o opt já tá trabalhando já instalou o apache já tá mexendo nos arquivos de configuração chegou uma pergunta aqui do seu chará Gustavo Pinho é como usar ah parece que são duas perguntas duas perguntas como usar o puppet pra atualizar tanto segurança e disto do débio e a outra existe rollback de comando do puppet sim o puppet todos os arquivos que o puppet modifica vou mostrar aqui pra vocês uma coisa interessante todos os arquivos que o puppet modifica vão pra esse cara aqui chamado filebucket o filebucket é um gerente de é um gestor de versões de arquivos internos do puppet todo arquivo modificado ele pega ele fala ah vou modificar o http.conf beleza ele pega salva esse http.conf dentro dele com esse hash aqui aí o que acontece puxa empurrei o arquivo errado tem como voltar puppet filebucket restore esse hash aí ele volta o arquivo pra você então você pode salvar os arquivos no filebucket local da máquina ou configurar o seu puppet master dizendo assim olha todo arquivo que você vai modificar salva aqui no master que daí você restaura ou via rede então você tem puppet filebucket backup às vezes você quer fazer um backup de um arquivo antes de mexer nele puppet filebucket backup barretc resolve.conf aí você quer ver um arquivo que você acabou de sobrescrever putz se você sobrescreviu o arquivo o que tinha nele mesmo puppet filebucket get o hash do arquivo aí você vê o arquivo que está salvo sem voltar ele se quiser voltar dá um restore então o puppet filebucket é bem legal contudo o correto é que o seu diretório etc puppet esteja dentro do git e que você versione suas configurações e no caso de um ambiente mais voltado para devops é interessante que as configurações que montam seu ambiente devops estejam no git do projeto por exemplo tem um projeto de uma aplicação web a configuração do puppet fica no mesmo git do projeto dessa configuração dessa aplicação para celular por exemplo quando você trabalha devops é aconselhável que você mantenha o código puppet e o código da aplicação no mesmo repositório para que infraestrutura e desenvolvimento tenham acesso a todo o código para poder planejar e melhorar a infra a aplicação o código em si no caso de infraestrutura simples eu simplesmente entro lá no etc puppet dá um git init e começo a versionar e cuidar das suas coisas toda vez que você altera vai lá faz um commit se precisar você reverte alguma coisa segunda pergunta como manter a infraestrutura a infraestrutura de segurança de um ambiente não é isso? então você vai criar um módulo dizendo o que essas máquinas tem que ter você vai fazer uma configuração de hardening não sei vamos mexer no syscontro vamos mexer no limits.conf vamos mexer no arquivo sshd vamos mexer na firewall vamos mexer em tal coisa você cria um módulo com todas as configurações que as suas máquinas precisam ter de hardening de segurança faça isso de uma forma flexível que se adapte a vários tipos de sistemas operacionais e aplique esse módulo nas suas máquinas você pode colocar esse módulo fazer um include dentro do Linux server por exemplo e aí você vai ter uma garantia que todas as suas máquinas vão estar aplicando o mesmo hardening nas mesmas configurações de segurança do ponto de vista de verificar o que aconteceu você consegue verificar tudo que o Puppet modifica tudo que alguém mexeu e o Puppet desfez você tem relatório disso você pode fazer uma auditoria nessas mudanças mas uma auditoria mais focada em segurança você precisa de uma ferramenta de segurança o Puppet pode até instalar essa ferramenta e manter os arquivos de configuração dela mas é até aí que ele vai vamos lá instalei o Apache levou 50 segundos para instalar o Apache o PHP e os módulos do Apache criar 5 vhosts vamos ver se eles foram criados mesmo http conf.d aqui o módulo do Puppet ele dá uma modificada na estrutura do diretório mas olha aqui os vhosts que eu quis criar deixa eu voltar aqui os vhosts criados estão aqui o Puppet em 50 segundos criou esses vhosts instalou o Apache e configurou o PHP vamos olhar dentro desse arquivo como é que ficou olha só vhost template do módulo Puppet Labs Apache isso é gerenciado pelo Puppet essa mensagem é legal sempre ter em todos os arquivos de configuração que são gerenciados pelo Puppet assim o cara abre e já vê que não devo mexer aqui devo mexer lá no Puppet então ele já criou aqui virtual host server name doc root as configurações de diretório as configurações de log as diretivas de SSL vejam que poucas configurações se tornaram esse arquivo aqui então já criei todos os meus vhosts basicamente o que eu preciso agora é colocar lá no barra var www já tem aqui intranet seu site blog active sync que é o diretório de mobile então é só jogar a aplicação aí dentro meu amigo está pronto está rodando está funcionando aponta seu dns para cá e é só isso que você precisa fazer são dois exemplos simples de módulos que existem na Puppet Labs existem mais módulos da Puppet Labs existem dezenas de módulos da Puppet Labs se você entrar aqui no GitHub você vai ver todos os módulos disponíveis então você não precisa começar do zero deixar com Puppet é fácil instalar o Puppet server pode ser feito pelo próprio Puppet você gasta dois minutos para fazer isso os módulos estão todos aqui no GitHub da Puppet Labs Puppet Labs Fire para gerenciar Fire Puppet Labs Corel Sync Concat Puppet Labs HProxy você não precisa começar do zero e os módulos do Puppet Labs eu recomendo eles são muito bem testados e muito bem construídos então eram esses demos que eu queria fazer e qual o resultado concreto de tudo isso resultado concreto de aplicar o Puppet quando a gente expressa o que a gente quer em cada máquina quando a gente constrói nossos módulos nossas configurações a gente já está fazendo a nossa documentação e isso é uma coisa fantástica ao criar o nosso módulo ao criar uma classe o Apache tem que ser instalado dessa forma o MySQL tem que ser instalado dessa forma a gente está definindo como o processo de instalação daquele produto daquele sistema daquela ferramenta então se o Guto for instalar o Apache eu vou usar o módulo que a equipe escreveu se o Arthur for instalar o Apache ele vai usar o módulo que a equipe escreveu então todo mundo vai estar utilizando a mesma receita a mesma forma é o mesmo procedimento então todos os Apache todos os mestres que usarem os módulos que a equipe constrói vão estar dentro do mesmo padrão então você tem um procedimento certo vai acabar com aquele negócio de o Guinho faz de um jeito o Zezinho faz de outro o Luizinho faz de outro não, todo mundo vai fazer da mesma forma porque vão construir os módulos para executar essas tarefas e tudo vai ser baseado nesses módulos você passa a ter então um ambiente padronizado o Puppet como eu já respondi na pergunta ele tem essa ferramenta FileBucket para você fazer backup e restore de arquivos e verificar arquivos que ele modificou isso é legal o Puppet vicia depois você começa a usar ele e você não quer mais fazer manual então normalmente depois que a equipe adota abraça isso tudo passa a nascer via Puppet automatizado controlado padronizado documentado instantaneamente e respondendo as perguntas quanto vocês admins a gente precisa para administrar o nosso parque eu já li vários artigos e de vivência de 15 anos fazendo isso eu sei que mais do que 30 máquinas é pesado para um cara administrar manualmente não é fácil atualizar manter a parte de segurança deixar padronizado deixar com os mesmos usuários deixar ela redondinha não é fácil mais de 30 máquinas é complicado e já começa a ter retrabalho uma pessoa só fazendo no modo artesanal e se a gente for usar o Puppet o Puppet eu falo para vocês começa entre 250 e dá para chegar até 1000 máquinas por pessoa tranquilamente isso vai depender basicamente do nível de maturidade da sua equipe e do nível de maturidade das configurações que você está escrevendo então respondendo a pergunta do início 800 VMs 4 sysadmins são suficientes para administrar 800 VMs com folga podendo tirar férias dois caras e voltar das férias os outros dois saem então assim quando você passa a trabalhar com infraestrutura ágil com gerência de configurações você tem uma equipe mais especializada tem ferramentas adequadas para você trabalhar isso você tem maior produtividade e um menor custo uma equipe enxuta para você fazer um serviço que um batalhão faria e na verdade você tem um batalhão trabalhando para você você tem um exército trabalhando para você que é o Puppet e seus agentes um ambiente com 800 nodes para você instalar aquele agente de monitoramento e levar 133 horas para fazer aquilo com o Puppet vai levar N você que vai definir quanto tempo ele vai fazer isso se você configurou o Puppet para rodar de 10 em 10 minutos ele vai instalar o agente com 800 máquinas em 10 minutos é o tempo dele pedir de novo o catálogo e aplicar as configurações então o cara ia ficar um mês fazendo isso com o Puppet você faz isso em 10 minutos então maior produtividade menor tempo poucos admins para muitos nodes diminuição de custo para a instituição diminuição das falhas humanas uma vez que você faz uma configuração testa está funcionando e aplica é a certeza que o Puppet vai aplicar igualzinho todas as vezes em todas as máquinas então as falhas humanas diminuem muito vai ter falha humana no seu código às vezes você não tratou alguma exceção mas aí você vai corrigir mas o Puppet em si não vai falhar você vai ter maior controle do seu parque você vai saber o que está rodando como está rodando quando foi modificado o que modificou quem modificou uma mudança como essa troca o agente de monitoramento ou como já aconteceu muda o servidor de DNS em todas as máquinas isso vai fazer em pouco tempo não vai mais levar uma eternidade e você vai ter uma diminuição do custo muito grande porque sua equipe não vai precisar fazer tanta hora extra não vai precisar vir tantos finais de semana não vai precisar trabalhar tantas madrugadas a não ser naquelas exceções de janelas de manutenção mesmo mas para trabalho repetitivo eles não vão precisar fazer isso menos horas extras menor custo para a empresa menos horas extras maior qualidade de vida profissional vai ficar mais tempo em casa mais tempo com a família vai produzir mais e vai produzir melhor em relação a empresa não só governo mas empresas em si Puppet gerência de configuração infraestrutura ágil faz com que seu negócio passe a fluir melhor ter uma melhor qualidade vai ficar mais disponível vai quebrar menos quando você for fazer uma mudança se quebrar você rapidamente consegue voltar vai ser gerido por uma equipe qualificada e eficiente que entende das tecnologias que estão hoje sendo tendências do mercado o cara que criou o Puppet Labs é esse cara aí Luke Keynes essa era a antiga sede da Puppet Labs para aquela pergunta de gestor dá para contratar suporte? sim a Puppet Labs oferece suporte em inglês tem um programa de treinamento presencial que pode ser em company ou pode ser em turmas abertas tem um programa de certificação para esses admins eu sou certificado nesse aí tem um programa de certificação para desenvolvedores e oferece um dashboard um gerenciador enterprise para facilitar algumas coisas mas existe no Brasil Guto comercial suporte comercial tem como contratar treinamento no Brasil suporte no Brasil tem tem parceiras no Brasil um deles é Instruct eu sou parceiro da Instruct como instrutor participo lá se a empresa quiser a instituição quiser tem treinamento tem turma aberta para Puppet esse ano em maio lá em São Paulo quem quiser treinamento em company é possível contratar vem na empresa dar o treinamento a Instruct é a primeira parceira oficial do Brasil da Puppet Labs e a primeira empresa com profissionais certificados da Puppet na América Latina então são as pessoas mais antigas mais experientes que trabalham lá outros tipos de serviços inovadores que a gente encontra no Brasil utilizando essa questão de infraestrutura ágil de melhorias de agilidade é o Configure que é um serviço que nasceu há pouco tempo muito bacana para a gerência também com uma camada de abstração acima do Puppet que torna tudo bem mais simples o site é o Configure.com vocês podem ver o Arthur está aqui para quem está aqui presencialmente pode bater um papo com ele depois tirar mais dúvidas mas é um serviço único no Brasil ninguém está fazendo isso é bem bacana a nível mundo pouca gente faz do jeito que isso aqui faz é bem legal vale a pena conhecer e o Puppet em números Puppet comunidade agora falando de open source a gente tem um canal do Puppet na Freenode que tem mais de 700 pessoas online o tempo todo ultimamente tem mais de mil pessoas online a gente tem mais de 8.500 repositórios de módulos no GitHub ou seja você não precisa começar a escrever no seu módulo do zero a não ser que você queira aprender tem mais de 5 mil usuários ativos na lista Puppet users mais de 8 mil tópicos de discussão e a gente tem a comunidade brasileira já Puppet BR eu participo o Arthur participa o Miguel da Instruc participa tem muita gente bacana trabalhando com Puppet que compartilha que ajuda que tira dúvidas que ajuda as pessoas que estão querendo implantar então a comunidade crescente Brasil e mundo Puppet na rede tem o site da Puppet Labs essa palestra vai estar disponível para vocês no slideshare barra Guto Carvalho os sites o site da comunidade Brasil em breve a gente está lançando um planeta aí para todos os blogueiros de Puppet Brasil já está em testes né Arthur e Miguel estão testando já vão liberar em breve e Twitter da Puppet Labs o Puppet Master D no Twitter é o Lu que é o cara que é o dono da empresa que criou o Puppet dá para você conversar diretamente com o cara ele é super gente boa responde para a gente tá GitHub Puppet Labs também é um repositório excelente recomendo e aí é isso gente tá aberto a perguntas muito obrigado pelo espaço aqui agradeço ao Serpro ao Sisley ao Sérgio à Gabriela tá pela oportunidade tô aí já estamos conversando sobre um mini curso de Puppet aqui no Serpro vamos discutir vamos conversar e sempre que puder vou estar participando aí peço desculpas às pessoas que tentaram acessar na última segunda-feira ou que vieram aqui presencialmente na última segunda-feira mas foi uma data especial nasceu meu filho antes da hora prevista então por isso que eu não pude vir aqui meu segundo filho e aí eu tive que correr para a maternidade e aí a gente entra na partolândia e esquece do resto até esqueci que tinha palestra então remarcamos para hoje peço desculpa mas tá aí o material eu tô à disposição de vocês eu tenho blog eu respondo perguntas por blog eu respondo perguntas nas listas tô aí na internet no Twitter também entra em contato fica à vontade valeu mesmo obrigado aí gente e vamos às perguntas oi vamos ver as perguntas que chegaram tem a pergunta do colega do CERP eu vou começar por uma outra que chegou aqui que é um pouco mais do assunto da palestra pergunta de Fagner Alex Twitter é possível fazer integração com Zen sim é possível é possível você utilizar o Puppet para fazer a gestão tanto do host Zen do servidor que vai rodar o Zen que vai rodar as máquinas virtuais os guests e manter todos os guests também ele configura o Puppet o Puppet consegue gerenciar arquivo de configuração diretório link simbólico processo pacote usuário então quando você vai instalar um servidor Zen todo aquele todo aquele processo que você faz todo aquele checklist de instalação você pode pôr aquilo no Puppet e o Puppet começa a a gerenciar a cuidar a proteger aquele ambiente para que nada daquilo mude se você não quiser e da mesma forma os guests as VMs que rodam nesse host podem ser gerenciadas e mantidas pelo Puppet você já pode colocar lá no Shen na hora que você instalar uma máquina virtual via Shen criar a máquina virtual já ter lá nos hooks para iniciar o Puppet para instalar o Puppet e a partir daí o Puppet carrega aquela default class que é uma classe padrão já padroniza a máquina e a partir daí o limite é a sua criatividade eu vou voltar agora a pergunta do João João Carlos Moraes Júnior um colega nosso do Serpro a pergunta do João era se há algum processo de internalização de ferramentas de gestão de infraestrutura ágil no Serpro o estágio e perspectiva de internalização caso ainda não exista claro que tem é mais chato fale aí não duas coisas essa palestra é uma palestra pública eu não sei até que ponto a gente pode ir com informações mais internas de infra algumas coisas que eu sei que eu posso dizer no Expresso a gente usa Puppet o Fred o Frederico que está aqui talvez saiba dar mais detalhes se não me engano a equipe do Serpro Porto Alegre do Fabio Link e e que eu saiba também na diretoria de operações nas operações do Serpro se eu não me engano os serviços são resolvidos as soluções são escolhidas por serviço e são até pela escala também são bastante orientadas a ferramentas ok não vou citar nomes nem projetos mas nos eventos aí da vida que eu encontro vários profissionais do Serpro a gente sempre está trocando figurinhas sobre isso automação infraestrutura então o Serpro sempre está antenado nessas novas tendências nessas novidades isso é bacana e bem por dentro de o que está acontecendo mas é e mais perguntas peraí chegou o outro xará seu o Victor Carvalho xará no sobrenome família grande né é Twitter P Victor C é possível ter vários administradores do Puppet com direitos de administração para diferentes conjuntos de máquinas e eu vou emendar na pergunta dele aqui uma minha repete por gentileza é possível ter vários administradores do Puppet com direitos de administração para diferentes conjuntos de máquinas o que você tem no Puppet hoje o Puppet ele não é uma um framework orientado a usuários ele é uma é uma ferramenta bastante simples onde você põe as configurações e diz onde elas tem que ser executadas então não tem assim um usuário para você se logar e gerenciar vocês viram eu estava como root na máquina entrei no ETC Puppet criei as configurações e disparei o que o Puppet tem que pode ajudar nisso são os environments são ambientes que você pode segregar e aí sim no caso desses ambientes que são diretórios são como se fosse um ETC Puppet para cada projeto então você tem o projeto 1 a gente vai criar ETC Puppet projeto 1 ETC Puppet projeto 2 ETC Puppet projeto 3 aí você pode pegar esses diretórios aí sim compartilhar esses diretórios montar isso em algum lugar com permissões de escrita para máquinas específicas ou para usuários específicos via NFS ou via CIFS e esses caras poderem alterar os arquivos do environment dele sem afetar os outros então se o cara fez uma configuração errada que quebrou ali ele quebrou só o ambiente dele não quebrou os outros ambientes e aí o cara pode ir trabalhando ali normalmente aqui a gente tem nós temos um ambiente o environment de desenvolvimento e a gente tem o environment de produção como configura o environment no Puppet.conf você digita assim environment igual produção aí ele vai no diretório que estão as configurações de produção environment igual developer aí ele vai puxar as configurações do diretório developer então é uma linha que você põe na máquina da ponta para dizer qual é o environment que ela vai utilizar e a partir daí nesse caso sim aí você pode pegar e disponibilizar esse diretório para alguém via git via svn aí o cara faz lá um commit já faz um hookzinho que atualiza automático lá no servidor Puppet e já a configuração do cara já está lá tem N formas de fazer nfs, cifs, git, svn e tal mas dá para fazer a resposta é environment mas environment é o environment do Puppet não é aquele environment que a gente usa não, do Puppet o environment na verdade é um diretório como o etc Puppet com todas as configurações ali dentro um ambiente segregado a um diretório que vai atender um número x de máquinas lá para você um ambiente de desenvolvimento produção teste, homologação enfim é parecido com o environment que eu usaria no fabric ou diretamente numa aplicação tipo Django mas o Puppet tem uns hooks lá para trabalhar é, eu não sou desenvolvedor mas o Arthur está aqui ele trabalha muito com Django environments ele pode ele é igualzinho o virtualenv do Python por exemplo você consegue criar o virtualenv e ter as configurações isoladas então um environment tem algum conjunto de configurações e no outro tem outro e eles são totalmente dependentes você mexe aqui e não interfere lá a ideia é exatamente a mesma do virtualenv do Python por exemplo bacana valeu eu queria pegar uma carona na pergunta anterior do Victor sobre ter vários usuários vários administradores e tal você falou além de que um um CISA de mim consegue cuidar confortavelmente de mil modos VMs ou nós de cloud dependendo da maturidade da equipe mas pelo menos 250 eu te garanto que ele faz você acha que faria mais até nesse cenário que você deu é o CISA de mim que não é artesanal mas que é o CISA de mim clássico que cuida de todos os serviços se eu tiver por exemplo uma equipe que cuida de banco uma equipe que cuida de backup outra equipe que cuida de coisa talvez dê mais até sim se você tiver equipes distintas por exemplo empresas grandes isso é comum SERP data prev caixa são muito departamentizados tem um departamento de banco tem um departamento de desenvolvimento departamento de rede departamento de firewall departamento tal cada um tem uma caixinha que cuida do seu o que você pode fazer nesse caso é permitir que cada pessoa dessa tenha um ambiente um environment dentro do Puppet ou então que cada pessoa dessa cuide das suas máquinas e você pode compartilhar algumas classes que sejam comuns common class para todos esses ambientes como a Linux Server por exemplo que padroniza o Linux mas deixa para o cara criar as configurações dele e aplicar da forma que ele achar então eu sou o João do banco de dados eu tenho um environment banco de dados eu tenho cinco máquinas eu tenho lá dentro do meu environment um diretório que eu não tenho como mudar que é o Linux Server que é quer dizer um arquivo Linux Server.pp que o Git colocou ali para mim mas eu não posso mudar que é uma common class que vai padronizar a minha máquina que eu não tenho que mexer nisso porque realmente é outra equipe que cuida desse tipo de coisa porém o MySQL.pp o Oracle.pp o Manifest que cuida dos meus bancos de dados eu mexo entendeu e aí se eu fizer alguma coisa errada o ideal é que ele sempre tenha dois ambientes são de desenvolvimento e o de produção se eu fizer alguma coisa errada fiz no desenvolvimento corrigir tá bom faço merge com a produção se eu fiz alguma coisa errada em produção vai afetar cinco máquinas que estão usando esse environment não as 800 entendeu então você tem essas formas você tem ferramentas periféricas ao Puppet que te ajudam a criar esse tipo de controle e a melhor delas é sempre o Git não tem outra coisa tem mais perguntas chegando não sei se você recebeu alguma coisa aí Sérgio antes da próxima também a gente está na videoconferência interna do Serpo então se tiver alguém do Serpo querendo abrir o microfone e fazer pergunta pode fazer eu vou olhar meu e-mail se alguém mandou também porque podem ter mandado por e-mail tem uma pergunta aqui que eu não tenho certeza que eu entendi deixa eu olhar no meu Twitter aqui que tinha alguma coisa perguntaram se eu estou com sede eu estou morrendo de sede eu falei bastante a gente consegue uma água aqui é Fábio Lima perguntou tem integração com o GitHub e com o Subversion é só isso então eu não sei se tem algum aspecto que tu deixou de falar ou não sei agora eu achei aqui no Twitter você tem integração com o Subversion isso na verdade não o que você pode fazer o é um sistema que tem é um sistema eu acho que morreu é um sistema que tem um diretório com arquivo de configuração e modo texto mais nada ou o arquivo é um manifest.pp ou é um arquivo rub ah tá você tem um modo não isso que eu ia falar você pode usar o Puppet você pode gerenciar o Puppet usando essas ferramentas os arquivos do Puppet ou pode usar o Puppet para instalar servidores disso quero instalar um servidor SVN você cria um módulo para o Puppet ou usa um módulo do GitHub para instalar o SVN usa um módulo do GitHub para instalar o Git tem vários módulos para instalar GitLab Gitórios tem módulos para instalar Wordpress enfim se você entrar no GitHub a quantidade de módulos o que você pensar alguém já inventou e escreveu entendeu quero instalar o Wordpress o Wordpress consiste em Apache MySQL e aplicação você pega o módulo e instala para você em 20 segundos o Wordpress para você o próprio Arthur aqui usa muito esse módulo pegou lá no GitHub Git clone tal Puppet apply um abraço 20 segundos depois está rodando então você tem módulos para instalar SVN tem módulos para instalar Git Gitórios GitLab outras GitWeb tem infinidade de ferramentas de gerência de Git hoje de camadas para instalar Wikis para instalar o que você puder imaginar por exemplo tem módulo o mcolective que é aquela ferramenta orquestradora que eu falei baixa o Puppet Labs mcolective Puppet apply mcolective o server e o Puppet sai e instala tudo o que precisa todas as dependências são instaladas um módulo pode depender de outros módulos e depois disso ele sai e aplica a configuração então tem sim tem configuração agora eu entendi a integração é se ele vai lá e faz e configura faz tem sim tem mais perguntas aqui Felipe Lopes Felipe Lopes é do SERP também gostaria de saber se o Puppet poderia fazer monitoração semelhante aos ABIX precisamos de uma monitoração de nível básico saber se o J-Boss está ativo a parte monitorar espaço em disco log monitorar e tomar providências como reiniciar servidores serviços apagar diretórios esse tipo de coisa se sim sabes me dizer se havia algum plugin ou integração com outro software no caso do Puppet ele perguntou do Puppet se o Puppet tem integração tem alguma opção para fazer monitoração monitoração olha dentro do do Forama e do e do Puppet dashboard você tem algumas informações da máquina mas não são informações de monitoração eu não uso o Puppet para monitorar não é esse o objetivo da ferramenta o que eu faço é usar o Puppet para instalar minhas ferramentas de monitoração se eu uso o NAJ para instalar o NAJ se eu uso o Zabbix que foi o exemplo da palestra eu uso o Puppet para instalar o Zabbix o que você pode ter agora na versão nova que vai chegar do Puppet na versão 4 a gente vai ter uma facilidade para trabalhar com o inventário de dados das máquinas que vai vir o factor 2.0 bem mais robusto com suporte a outros tipos de dados não só strings a gente vai poder usar booleanos hashes enfim vários tipos de dados diferentes a gente vai poder construir fatos e trabalhar com inventário mas monitoração não é realmente o foco recomendo aí o Zabbix pessoal também faço parte da comunidade Zabbix Brasil usa o Puppet para instalar o Zabbix você vai ser feliz já deu palestra de Zabbix no CISI também já dei palestra de Zabbix no Concege Free Software Day em Brasília algumas assim acho que teve uma dessa também mas foi o Adail que deu foi o Adail que Zabbix aqui Adail é o mestre eu não recebi mais perguntas tem alguma aqui não? não alguém aqui quer fazer perguntas? não auditórios? ah, chegou uma pergunta aqui tem algum treinamento para Brasília previsto? vai saber por e-mail do alguém tal Maurício Faustino Maurício Faustino em Brasília a gente não tem nenhuma turma aberta ainda a gente tem uma turma aberta de treinamento Puppet Fundamentals em maio dia 25, 26 e 27 de maio mas é em São Paulo a turma está aberta está formando turma quem estiver interessado corre lá na Instruct para reservar sua vaga tem um treinamento também agora em maio Puppet Advanced que vai ser um outro parceiro um parceiro chamado Anders é argentino vai estar ministrando o curso Advanced da Puppet Labs então a gente tem dois cursos em São Paulo esse ano é legal participar porque são oportunidades assim que não aparecem toda hora antigamente a Puppet Labs tentou vir para o Brasil várias vezes com os seus instrutores mas teve muita dificuldade de visto e depois ela estabeleceu parcerias aqui e agora está mais fácil ministrar os cursos contudo você tem a empresa para ser parceira tem que preencher alguns requisitos tem que ter gente especializada certificada então não são muitas empresas que conseguem fazer a parceria então a Instruct é uma muito boa que conseguiu aqui em Brasília não tem turmas aberto mas existe sempre aquela possibilidade de vocês estarem contratando a tal da turma in company on site que o instrutor vai lá e ministra dentro da empresa também existe essa possibilidade que às vezes é mais confortável e mais interessante para a empresa que não pode pegar uma equipe inteira e tirar do trabalho uma semana ou três dias que no caso o curso são três dias basicamente isso beleza o stream de perguntas parou então podemos encerrar bom pessoal os próximos eventos aí do CISG estão no site do CISG que é www.software.gov.br eventos barra eventos bom gente queria agradecer a presença do pessoal aqui do auditório também aqueles que nos acompanharam via stream e ao palestrante Guto muito obrigado pela palestra pela excelente palestra Obrigado Obrigado